Bom, eu moro num condomínio-clube há quatro anos, e o ato de ter um supermercado dentro do meu prédio, numa época normal, já é uma mão na roda. Agora, com a quarentena, com o convite, com a pandemia, isso se torna, além de uma mão na roda, também uma segurança para mim e para minha família. Porque, pense comigo, os mercados, cada vez mais, parecem estar cheios, então o vírus corre ainda mais. Ter um mercado no condomínio é segurança garantida, porque, por exemplo, se eu estou fazendo uma receita e falta uma manteiga, um leite, um ovo, em vez de pegar o carro ou ir a pé ao supermercado, é só descer e estar lá. Então a minha segurança está bem garantida e a praticidade também é super boa para mim e para os meus vizinhos. A gente gosta bastante aqui no prédio. Então, aquele almoço de família no domingo que surge inesperadamente, minha mãe pinta na porta, e eu não sei o que fazer, é uma coisa muito legal, porque você desce no mercado e tem vinho, tem carne, tem ovo, leite, manteiga. E além também do que eu consigo presentear a minha família com esses utensílios, por exemplo, um vinho. Em vez de sair de casa, tem vinho aqui no prédio. Então o almoço se torna totalmente completo, porque além da refeição ainda tem uma lembrancinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura 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 Obrigado.